Música Soldado Santo Antônio As imagens mantêm-se como estão Para uma palavra final Para o Sr. Padre Francisco Monteiro Quem veio aqui Para fazer as cerimónias religiosas Desta festa Por isso, uma palavra final para ele Agnosia cristiana Em dignitatem tuam Reconhece, ó cristão Reconhece, ó convidado Reconhece, amigo A tua dignidade Cem anos de encontro com a fé Cem anos de encontro com os irmãos Mane nobis como domine Fica connosco, Senhor Fica connosco Porque manifestaste o teu amor Manifestaste as tuas delícias Manifestaste a tua santidade Na referência que Santo António Neste lugar do monte É para todos nós Cem anos É uma velha etapa É um ótimo sinal Para todos reconhecermos Esta dignidade Da nossa condição cristã Mas não ficarmos Nesse reconhecimento passivo E atrairmos Todas as pessoas De vontade E atrairmos Aqueles que por circunstâncias Várias Já não se encontram Entre nós Ou arrefeceram O estímulo da sua fé Temos que levar A partir das pequeninas coisas Esta chama Das nossas convicções Fiduciais Da nossa identidade cristã Da nossa identidade cultural A todos aqueles Que por motivos mais diversos Com mais ou menos Legítimas razões Arrefeceram o seu entusiasmo E o seu interesse Uma palavra de parabéns A toda esta comunidade É um sinal de vitalidade É um sinal de força É um sinal de fé É um sinal de esperança É um sinal de amor A presença De todas estas pessoas Que vindas do feial Vindas de São Jorge Doutras freguesias Da ilha do Pico Que se encontram Também Da diáspora Para manifestar A sua fé Neste homem Tão doto Tão sábio Mas ao mesmo tempo Tão simples Tão humilde Como é Santo António Sinal clarividente Sinal Muito eloquente Da santidade de Deus A qual nós somos todos Convidados A pôr em prática A caminhar Nesse sentido Bons e santos cristãos Estimados Convidados Amadas irmãs Amados irmãos Nesta tarde De festa Vamos Com certeza Reconhecer A presença De Deus No meio Deste povo O Senhor Como disse No sermão De Eucaristia Continua presente Nesta barca Nesta barca Não só da igreja Mas nesta barca Que é a comunidade De todas as pessoas De todos os homens e mulheres De boa vontade São muitas as vicissitudes Às vezes os momentos de desalento Os desencontros entre as pessoas Nas comissões Nos trabalhos de equipa Por vezes as pessoas com certeza Não se compreendem Às vezes há barulho Às vezes há Essas divergências Mas todos temos a certeza Que no meio delas O Senhor Está connosco O Senhor Não nos deixa Sós O Senhor Não está a dormir Na nossa Barca Na barca Na nossa vida Um novo coração Nos dás Senhor O qual a Ti só tema A Ti só ame A Ti meu Deus Meu Pai Meu Redentor Esta alma Tantas vezes desviada Do caminho do céu De Santo António Tu encaminha Que se por Ti não vai Vai muito errada Doce Jesus Doce Esperança Minha Estas palavras Da Liturgia das Horas Sejam o preito Do nosso coração Sejam o sinal Da nossa fé Sejam a alegria Que nos une aqui Consumate e inumum Nesta comunidade Nos cem anos De reconhecimento Da sua identidade Da sua fé Do seu amor Da sua proximidade Cultural A todos Muitos parabéns O povo do monte Está aí Com vida Com força Com entusiasmo Com alegria Unidos Unidos naquilo Que mais os distingue A fé A esperança Viva o amor Viva Santo António Todos Viva 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 O povo do monte Viva As imagens Angololier E de recolhe De frente Para o público As pilarmónicas Como é tradição Nestas circunstâncias Naturalmente Vão saudar-se Entre si Viva 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 Música 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 Música